Olá seja bem-vindo ao canal BJ móveis planejado sempre aquelas novidades muito lindo e muito bom que eu sempre estou trazendo todos os dias e só para adiantar falar que aqui estou trazendo aquelas novidades muito lindas as decorações de mesas feitas de madeira rústica com uma durabilidade muito boa muito linda além de ser aquela material específica que a pessoa pode escolher esse tipo de madeira então eu incentivo você a ficar até o final deste vídeo porque você só vai ver aquelas novidades que talvez são mesas que você nunca viu antes mas tenha certeza que depois de você ver essas decorações simples como você tá vendo mas únicas que deixam o lugar muito bem aconchegante tenho certeza de que você vai gostar se chegar até o final não cura o vídeo chegue lá você vai ver as únicas decorações que você tá precisando inspirações únicas então fica até o final do vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto